Como Chico Xavier criou o nosso lar? Chico Xavier sob um olhar cético. Esse vídeo apresentado pelo Cláudio é um vídeo que possui um tom jocoso, que chega até a ser desrespeitosa a forma como ele resume a história de nosso lar. Mas como nós vamos ver, isso não é à toa, porque a história e as descrições que ela contém dão muita margem para isso, dão margem para que essa história seja exposta de forma ridícula, que é este o caso. Então, vamos ver a fala do Cláudio, que vai partir do princípio que o Chico Xavier inventou tudo isso, de que não há mediunidade, no caso, em relação a essa obra, nosso lar. Ao longo da fala do Cláudio, eu quero trazer também textos de Allan Kardec. Vamos lá. Olá, pessoal. Tudo bem? Um dos livros de maior sucesso do Chico Xavier foi, e ainda é, Nosso Lar. O livro foi publicado em 1944. O mundo vivia ainda sobre a Segunda Grande Guerra. E o tema da morte se fazia muito presente. Chico Xavier vai narrar a trajetória espiritual do médico André Luiz do Outro Mundo. Esse médico, o médico André Luiz, morre e vai para o Outro Mundo. E essa sua epopeia no Outro Mundo será narrada pelo Chico Xavier. O livro, claro, foi escrito pelas mãos do Chico Xavier, mas quem lhe ditou a obra foi o espírito do próprio André Luiz. Quem foi André Luiz? André Luiz foi Oswaldo Cruz, ou será que André Luiz foi Carlos Chagas, ou algum outro médico conhecido que viveu ali na virada do século XIX para o século XX. Ninguém sabe quem foi, na verdade, André Luiz. Bom, o Nosso Lar é uma colônia espiritual que vai receber os espíritos depois da morte. Mas não é tão simples assim. O sujeito, quando morre, se ele estiver em débito cármico, se ele for um sujeito da pavirada aqui na vida nossa, se ele não foi uma pessoa legal, não foi uma pessoa bacana, ele vai passar primeiro pelo umbral. E o que é umbral? Umbral também é uma das invenções do Chico Xavier. Ninguém nunca havia falado de umbral. Umbral será criado pelo Chico Xavier neste livro. Umbral seria um misto do purgatório e do inferno católico. O sujeito, então, que tinha sido o sujeito da pavirada aqui na Terra, vai lá para o umbral. E vai ficar lá o tempo que for necessário. Uns mais, outros menos. Até que ele evolua espiritualmente para sair do umbral. E lá ele vai sofrer bastante. Mas tem que passar aquele período lá, porque o sofrimento é para o bem. Depois que sair do umbral, aí sim ele vai lá para a colônia espiritual, o Nosso Lar. Onde a vida lá é bem mais tranquila. O Nosso Lar é algo semelhante ao misto do purgatório com o céu. Mas com pinceladas muito grandes do céu. Bom, o André Luiz morre, vai para o umbral e depois para o Nosso Lar. E como que nasceu o Nosso Lar? Quem construiu o Nosso Lar? Quem construiu o Nosso Lar foram os portugueses desencarnados no século XVI. Legal, né? É importante sempre ressaltar que todas essas afirmações, elas... Claro, aqui ele está exagerando na forma como ele coloca, mas tudo isso está no livro. E tudo isso foi aceito. Toda essa história com essas descrições, etc. Tudo isso foi e continua sendo aceito. Isso está incorporado na mitologia espírita brasileira. Quando os portugueses de carne e osso estavam colonizando o Brasil terreno, os portugueses que aqui morriam estavam colonizando o outro mundo, a colônia Nosso Lar. Eles estavam formando uma outra cidade, uma outra localidade. Colonização aqui na Terra pelos portugueses vivos e colonização lá no outro mundo pelos portugueses desencarnados. E a cidade do Nosso Lar vai crescer tremendamente e vai se transformar numa grande medalhópole. Uma medalhópole. Vai se transformar numa medalhópole com milhões de espíritos. Mas esses espíritos são muito interessantes. Eles comem, eles bebem, eles dormem, eles vão ao cinema, eles vão ao teatro. Lá em Nosso Lar tem jardins, tem animais domésticos, tem pássaros, tem pomares. A vida lá em Nosso Lar é fantástica. Lá em Nosso Lar também, o Aerobus é um ônibus voador. Esse ônibus anda a 5 metros do solo e vai pagando de 3 em 3 quilômetros para os espíritos, muito comportadamente, tomar o seu lugar. O Aerobus é veloz, ele é muito confortável e ele é também ecologicamente compatível. Porque ele não utiliza gasolina, não utiliza álcool, não utiliza nada disso. Ele utiliza a energia solar, utiliza a energia celular. A vida lá em Nosso Lar é regida por 6 ministérios. É uma vida burocratizada e hierarquizada e muito autoritária. Esses 6 ministérios controlam a vida de todo mundo. Então, chefes de departamento, chefes de sessão, a vida do sujeito lá em Nosso Lar, a meu ver, é um inferno. Porque toda essa burocracia trabalha para perturbar o sujeito contra o sujeito. O sujeito tem que ser perfeito todas as horas do dia. O indivíduo tem que fazer o bem toda hora do dia e da noite. Não há um momento de folga. Não há nada mais anti-humano. Não há nada mais contrário à natureza humana, a meu ver, do que a vida lá em Nosso Lar. Há uma ideia que o Chico Xavier passa de uma grande materialidade. Os espíritos comem, os espíritos bebem, os espíritos descansam, os espíritos dormem. Os espíritos vão ter prazer em ver um filme, em ver uma peça teatral, em ouvir uma palestra. Há, portanto, uma intensa corporalidade no outro mundo. Isso lembra muito o outro mundo de um místico sueco chamado Emanuel Sorenbore. Nós temos um vídeo dele aqui no canal. Depois vocês assistam. É um místico que viveu na transição do século XVII e XVIII. Místico sueco. E ele descreve esse outro mundo que o Jorge Luiz Borges aponta como um mundo de grande... Porque quando se faz referência a Sorenbore, o que é que se sabe? Que ele, a partir dos fenômenos relativos à emancipação da alma, ele fez descrições semelhantes, como o Cláudio comentou. Então, para os que são crédulos das descrições de André Luiz, essas afirmações anteriores, afirmações que Allan Kardec teve contato, nós vamos ver aqui, para quem acredita cegamente nessas coisas, o fato de Swedenborg ter tido contato com essas descrições, ou melhor, ter feito essas descrições, o fato do Reverendo Owen também ter feito descrições ali na virada para o século XX, final do século XIX e início do século XX. Reverendo Owen publica um livro também repleto de descrições semelhantes às de André Luiz. Para quem é crédulo, essas descrições, essas outras obras, essas descrições que foram feitas antes da publicação de Nosso Lar, tudo isso é admitido como sendo comprovação. E muito apressadamente alguém vai dizer, houve controle no ensino dos Espíritos, porque vários Espíritos se manifestaram em épocas diferentes, falando a mesma coisa, o que é indício de verdade, etc., como se o controle universal do ensino dos Espíritos fosse apenas baseado no fato de vários Espíritos estarem dizendo coisas parecidas. Se fosse assim, Allan Kardec não teria chegado ao entendimento relativo à reencarnação. Por quê? Porque muitos Espíritos, quando se comunicavam, não falavam nada de reencarnação, muito pelo contrário, eles diziam coisas contrárias a essa ideia. Vamos aqui dar uma pescada no texto de O Livro dos Médiuns, texto que vocês já conhecem bem, deixa eu colocar aqui, que é o do capítulo 27 das Contradições e das Mistificações, lá no item 301, há uma série de questões. Vamos aqui voltar para a questão número 8, porque ela toca exatamente nesse ponto. De todas as contradições que se notam nas comunicações dos Espíritos, uma das mais frisantes é a que diz respeito à reencarnação. Se a reencarnação é uma necessidade da vida espírita, como se explica que nem todos os Espíritos a ensinem? Ora, nem todos os Espíritos falavam de reencarnação. Se a verdade em torno desse fenômeno dependesse disso, Allan Kardec não teria chegado a essa conclusão. Ou seja, para que o controle relativo ao ensino dos Espíritos seja feito, não basta que vários Espíritos digam a mesma coisa. Não basta que vários Espíritos digam coisas semelhantes. Vejamos aqui parte da resposta que eu já trouxe em outras oportunidades. No final se diz, Então, se os interrogar-des a respeito, falar-vos-ão dos sete céus superpostos como andares. Como nós vimos, tudo isso aqui é no contexto da reencarnação, beleza? Mas peguem essa visão aqui. Alguns mesmo vos falarão da esfera do fogo, da esfera das estrelas. Mas, se os interrogar-des, depois eles vão falar da cidade das flores, da cidade dos eleitos. Diante dessas possibilidades, vamos fazer o seguinte exercício. Vamos imaginar que Allan Kardec tivesse a mentalidade que é a dos Espíritas hoje no Brasil, certo? O que é que aconteceria aqui? Esse estudo seria interrompido e Allan Kardec faria o quê? Ele faria aquilo que as pessoas dizem que ele não podia fazer à época. Olha só, porque quando se fala a respeito dessas descrições do Espírito André Luiz, o argumento que vem à tona é o de que Allan Kardec não podia ter estudado isso naquela época. De que Allan Kardec não tinha condições de ter entrado nesse assunto. Como se fosse algo muito difícil. Como se fosse algo que Allan Kardec não tivesse condições de implementar. E o que é que se precisa para implementar algo assim? Basta um médium e Espíritos que falem a respeito disso. Não precisa muita coisa. Basta um bom médium, um médium com uma grande capacidade de execução, e Espíritos que estejam dispostos a dar mais detalhes a respeito da cidade das flores, da cidade dos eleitos. Por que é que Allan Kardec não tinha condições de implementar isso? Qual a dificuldade de se valer de médiums para que eles recebam descrições materializadas da vida do mundo dos Espíritos? Allan Kardec tinha total condições de fazer uma série de questões relativas a isso. Isso se quisesse fazer perguntas, como essa resposta sugere. Se usem interrogardes. Mas ele poderia simplesmente colocar médiums à disposição para que os Espíritos escrevessem espontaneamente, com toda a liberdade, sem nenhum tipo de controle, sem nenhum tipo de verificação, tal como aconteceu com as obras de Chico Xavier. Como eu estava falando, se a postura de Allan Kardec fosse algo parecida com a dos Espíritas hoje em dia, o que é que teria acontecido aqui? Teria se dado margem para que toda uma exploração fosse feita em torno dessas descrições. Mas isso não aconteceu, porque Allan Kardec sabia que o controle em torno de afirmações dessa natureza é algo muito difícil de ser verificado, porque cada Espírito vai falar de uma forma diferente a partir do seu ponto de vista, que depende do progresso que tal Espírito realizou. As suas percepções variam em função disso. A sua capacidade de compreensão do mundo espiritual varia em função disso. Allan Kardec sabia dessa dificuldade. Allan Kardec não estava interessado em criar uma metafísica. Allan Kardec sabia das dificuldades de se fazer ciência em cima disso. Porque se fosse apenas para receber comunicações numa quantidade suficiente para escrever um livro, convenhamos, não há dificuldade nenhuma nisso. Basta ter médium, basta ter espírito disposto a falar sobre isso, tal como aconteceu no Brasil. Aqui não houve estudo, aqui não houve aprofundamento em torno disso, aqui não foi feito nada parecido com o que Kardec nos recomenda. Ora, para Allan Kardec fazer isso, ele teria que abrir mão do próprio método que ele está nos ensinando. Ele teria que abrir mão do método que ele utilizou para construir o conhecimento espírita. Ele não faria isso, porque bastaria interrogar os Espíritos nesse sentido. Allan Kardec já sabia das descrições do Schoenberg. Pouco tempo depois, vem lá o reverendo Owen com um conjunto de descrições também parecidas. Bastaria ter perguntado, bastaria ter puxado o fio da meada, fio esse que sempre esteve por ali, mas ele não estava interessado em se perder em descrições dessa natureza, dada a dificuldade de se construir uma ciência em torno disso. Beleza? Vamos voltar para o vídeo para vermos o que continua a ser dito em torno da obra Nosso Lar. ...presença do corpóreo, do corpóreo. É muito engraçado, porque são Espíritos, mas que reforçam e vivem intensamente. Jorge Luis Bosch aponta como um mundo de grande presença do corpóreo, do corpóreo. É muito engraçado, porque são Espíritos, mas que reforçam e vivem intensamente as sensações corporais. É como se esse outro mundo criado pela invenção lá do Chico Xavier, esse outro mundo é que realmente desfrutasse da verdade verdadeira, fosse o mundo real, que este mundo aqui é o mundo das sombras, é o mundo falso, é o mundo do rascunho, que o mundo verdadeiro, original, é o outro mundo. É muito interessante que essa ideia foi comprada nos últimos anos pelos livros e filmes de ficção científica, e isso provocou forte impacto na cabeça de muitas pessoas. A pílula azul, a pílula azul e a pílula vermelha, Matrix, saída da Matrix. Sócrates e Platão mandaram um abraço. Porque da forma que ele fala aqui, fica parecendo que isso é novidade, né? Então essa mesma ideia foi vendida agora pela ficção científica, causando fortíssimo impacto na cabeça de alguns ateus, que se sentiram tocado por essa possível vida em outro lugar, uma vida marcada principalmente pela utopia. O Chico Xavier, para escrever Nosso Lar, ele foi profundamente marcado pela Era Vargas, pela Era Vargas. Ele foi um entusiasmado pelo Getúlio Vargas, pelo ditador Getúlio Vargas. Então essa sociedade que o Chico Xavier cria em Nosso Lar, essa sociedade que rege a vida do sujeito em Nosso Lar, é uma vida do Estado Novo, do Estado autoritário, hierarquizado, burocratizado do Getúlio Vargas. O sujeito lá não vai ter um momento de sossego, vão querer que ele faça o bem 24 horas por dia. O sujeito tem que ser um funcionário público exemplar, não 6 horas ou 8 horas, mas 24 horas por dia. Há dezenas de pessoas, ministros, subministros, vice-ministros, chefes de departamento, chefes de sessão, um monte de burocratas, tomando conta, exigindo essa eficiência, essa eficiência. Os diálogos de Nosso Lar são longos, são diálogos ingênuos, edificantes. Os termos usados são termos empolados, termos arcaicos. Há um excesso do uso dos adjetivos, há um excesso do kit, do mau gosto, do cafona. Toda essa linguagem, toda essa estética, tanto do livro quanto do filme, são muito pobres, são muito pobres. E estão muito, muito distantes da complexidade humana. Bom, está aí a fala do Cláudio. Eu quero, para encerrar, voltar aos textos de Allan Kardec. Dessa vez, esse daqui que encontra-se na Revista Espírita, deixa eu aprontar aqui, Ensinos e Dissertações Espíritas ou Espiritismo Filosófico, de junho de 62. Deixa eu avançar aqui, lá para o final. Eu vou colocar essa referência também aqui na descrição do vídeo. Por falar no vídeo, aproveita aí para deixar o seu curtir, para se inscrever no canal, beleza? E não esqueça de depois compartilhá-lo com outras pessoas. Vamos lá, para pontuar aqui algo que é dito em relação às comunicações. Há comunicações que são excelentes para a intimidade. Isso aqui é um entendimento geral, beleza? Relativo às comunicações. Outras, outras, para serem compreendidas e não darem lugar a falsas interpretações, necessitam de comentários e de desenvolvimentos. Desenvolvimentos aqui são estudos. Porque o que o Espírito disse? Se ficar só por aquilo, irá dar lugar à falsa interpretação. Porque é uma comunicação com algo confuso. Algo que não está esclarecido. À medida que você estuda com o Espírito, à medida que você aprofunda a questão, aquilo vai ficando mais claro. E aí você acompanha aquela comunicação com os necessários comentários. Com os desenvolvimentos necessários, a fim de que a comunicação não seja mal entendida. A fim de que determinadas afirmações não sejam interpretadas de forma equivocada. Pergunta. A obra Nosso Lar possui afirmações esquisitas, extravagantes, afirmações que chamam a atenção, afirmações que nos deixam na dúvida, afirmações que mereciam ser aprofundadas com o Espírito, a fim de que essa obra viesse acompanhada com os necessários comentários e desenvolvimentos. Sim. Se nós procurarmos na internet, há uma série de vídeos apontando erros, contradições, afirmações esquisitas, coisas que entram em contradição com o que Allan Kardec já estudou. Alguma delas nós já apontamos aqui. Tudo isso merecia desenvolvimento. Tudo isso merecia ser estudado. Tudo isso merecia passar pelo controle proposto por Kardec. Porque nas comunicações, muitas vezes, é preciso levar em consideração a opinião pessoal do Espírito que fala. E que se não for muito adiantado, tal como o Espírito André Luiz... O Espírito André Luiz não é o Espírito adiantado. Eu acho que todo mundo sabe disso. Mas, na prática, para quem acredita cegamente nessas coisas, isso pouco importa, beleza? Mas nós colocamos aqui a título de exemplo. Enfim, voltando. Se não for muito adiantado, pode formar ideias e sistemas não muito justos dos homens e das coisas. E aí é que está. Publicadas sem restrição, essas ideias falsas só poderão lançar descréditos sobre o Espiritismo. Você expõe o Espiritismo ao ridículo. Da forma como o vídeo foi colocado, a obra dá muita margem para isso. É claro que, para quem quer atacar Chico Xavier e para quem quer atacar o Espiritismo, nunca nada será suficiente. Assim como para quem quiser atacar Allan Kardec. Nada nunca será suficiente e tudo será motivo para debochar. Mas não é esse o ponto. A obra Nosso Lar dá muita margem para isso. Exatamente porque as afirmações foram aceitas sem controle. Elas foram aceitas cegamente. Então, só poderão lançar descréditos sobre o Espiritismo, fornecer armas aos seus inimigos e semear a dúvida e a incerteza entre os noviços. Tudo isso irá acontecer se determinadas comunicações forem publicadas sem restrição. Pergunta. Qual obra de Chico Xavier? E aqui a gente parte do Nosso Lar, beleza? Que, como foi dito no vídeo, é a obra mais famosa. Alguma restrição foi aplicada à obra Nosso Lar? A obra Nosso Lar foi acompanhada de algum estudo a respeito daquilo que foi afirmado? Não. Nada foi feito. Com os comentários e as explicações dadas a propósito, o próprio mal, por vezes, se torna instrutivo, porque você se vale da má comunicação, você se vale daquilo que ela possui de esquisito, daquilo que ela possui de bizarro, e aí você inverte, você a utiliza como um exemplo, inclusive, de aplicação do Espiritismo Prático na análise das comunicações. Sem isso, poderiam responsabilizar a doutrina por todas as utopias lançadas por certos espíritos mais orgulhosos que lógicos. Se o Espiritismo pudesse ser retardado em sua marcha, não o seria pelos ataques abertos de seus inimigos declarados, mas pelo zelo irrefletido dos amigos imprudentes. Não se trata, pois, de fazer coleções indigestas, onde tudo se acha amontoado sem ordem, e cujo menor inconveniente seria enfastiar o leitor. É preciso evitar com cuidado tudo quanto possa falsear a opinião sobre o Espiritismo. Ora, tudo isso exige um trabalho que justifica a demora de tais publicações. E com isso, nós encerramos o vídeo. Eu peço mais uma vez para que você deixe aí o seu like, se inscreva no canal e compartilhe ele com outras pessoas. É isso, até uma próxima. Valeu!